Nós já estamos fazendo um processo de renovação e ampliação de frota e esse novo veículo veio a somar essa nova frota do SAMU, que está toda modernizada e somente veículos novos. O serviço vai melhorar muito, nosso tempo resposta, que é o nosso indicador, já está melhorando a cada dia, porque com veículos novos a gente consegue fazer um deslocamento mais eficaz pelo município.